Estamos aqui na divisa da Paraíba com Rio Grande do Norte só pelo cantinho que tem menos areia Olha o pessoal tá falando isso quer dizer alguma coisa né Que lugar bacana! Chegamos onde queríamos Aparecido com a sovia costeira lá em Natal Olha que lugar massa! E aqui é esse baldo sul cara Peço numa lagoa O nosso amigo Juliano aí nos ajudou oferecendo estadia aqui no nosso passeio aqui no Rio Grande do Norte Show de bola! Mais uma amizade no Youtube Show! Vamos lá! Olha! É ali onde o vento faz a curva Show! Alô galera! Ali é o balé do Calcanhar Convidar a todos para o Moto Energia que vai acontecer em Paulo Alfonso agora no final de abril para início de março Vai visitar nossa cidade, bela cidade, paisagem da nação do São Francisco até Muitos amigos para receber Show de bola! Obrigado! Boa viagem! Aqui começa a BR-101 BR-101, quilômetro zero Eu fui! Eu vim! Hahaha! Obrigado! 85 7 7 Lake 30 30 7 6 8 8 9 9 10 12 Em Touros, no Rio Grande do Norte, é um condomínio chamado Paraíso Brasil. Fica bem pertinho do Marco Zero da BR-101. Agora vamos pegar seis quilômetros de off-road. Fica bem pertinho do Marco Zero.